Muito boa tarde a todos, o meu nome é Maria Raquel Fedeira e é um enorme gosto de dar a todos as boas-vindas para a apresentação do livro e para esta conferência internacional. E gostava de iniciar esta sessão agradecendo em particular a todos os colegas convidados que aqui estão e que se juntaram a nós neste evento, que ajudaram e contribuíram para o sucesso já antecipado desta publicação, deste volume. E não queria deixar naturalmente de sublinhar o quão profícuo tem sido o trabalho que temos vindo a realizar com o INDESP, na pessoa do Luciano Barros e também do Fernando Ludwig, aqui com duas afiliações institucionais e que de facto nos tem conduzido a novos caminhos, nos tem aberto um conjunto de novas oportunidades. Estamos sempre a falar de novos projetos, estamos sempre a pensar novas aventuras e tem sido de facto uma caminhada em termos intelectuais, em termos científicos, em termos profissionais, mas também de uma amizade que se vai construindo e solidificando muito, muito enriquecedora. E portanto só tenho a agradecer desta população que temos vindo a desenvolver e é de facto um gosto enorme de podermos estar todos aqui hoje reunidos e conversarmos sobre uma temática tão importante e tão fundamental como é a questão das fronteiras no século XXI. Então, basicamente nós vamos ter as comunicações da Licínia Simão, aqui da casa, vamos ter do Luciano Miguel Salamanca, da Daniela Nascimento, do Alex Jorge das Neves, da Gleis Ramos dos Santos, do Mário Pertual e do Fernando Ludwig, portanto todos com contributos nesta obra de referência. O Fernando depois encaminhará melhor a sessão e a forma como esta se vai exemplar. E sem mais, eu passaria a palavra ao Luciano. Boa noite a todos. Eu tenho que agradecer, somos nós, professora Ana Raquel. Sempre é uma honra estar aqui em Coimbra com vocês, a partir dessa amizade que foi construída e a vivência de um sonho, porque começamos esse projeto há três anos atrás. Estávamos numa sala aqui na universidade e discutimos o que poderíamos fazer em conjunto. E a cada ano temos feito mais, isso é muito importante. Às vezes os passos não são tão largos, porque temos todos a fazê-los, mas temos andado, temos andado muito. Eu acho que isso engrandece todo esse projeto. Falar de fronteiras é sempre um grande desafio. E aí o nome desse livro, o nome desta publicação e desta edição, Velhos e Novos Paradigmas, é o que estamos construindo todos os dias. Não só uma reformulação de conceitos, mas da vivência, a dinâmica das fronteiras. Elas são muito rápidas e esse dinamismo é que enriquece todo esse tema e toda esta nossa discussão. Porque temos aqui autores que trazem suas visões. Se temos alguma pretensão de esgotar esse tema, imagina, isso não se esgota nunca. Mas se começa. E a partir dessa união entre o CES, o nosso Instituto e com a visão dos autores, temos aí um caminho muito largo. Nesse momento também gostaria de agradecer a todos que vieram a nos ouvir e a alguns amigos que vieram de Bordeaux, a Angela, o Jean-Claude, vieram especialmente para prestigiar o Hermelando, que é aqui de Braga também, quando soube a Vilquênia, quando souberam da publicação do livro, vamos estar com vocês. E a toda a minha família, que também vem de minha mãe, todos os amigos. E aos autores que vieram do Brasil também. Alex, Mário, Luciano, que trouxe a família dele também para prestigiar esse lançamento. Mas eu queria lhes dizer que esse compêndio e essa junção de autores traz aqui visões espetaculares. Temos discussões sobre a securitização e a crise dos refugiados. A professora Daniela traz esse tema de uma forma muito especial, porque é um tema novo, com essa dinâmica. Então, a que olhar temos que tratar isso? E o Brasil também, com essa problemática, temos lá também problemas com refugiados, já iniciando, temos uma crise muito forte na Venezuela, e que estamos enfrentando nos Estados do Norte uma situação que não se parece com tanto, porque são menos pessoas, mas muito, muito sérias. E aí pode ter essa mesma luz, esse pensamento que temos visto aqui. Luciano Miguel Salamacho, ele analisou a partir de um case que o Instituto tem em Foz do Iguaçu, em parceria com órgãos públicos, a importância do pensamento estratégico para que se possa haver uma junção entre sociedade civil organizada e os órgãos públicos para a evolução dessas mazelas fronteristas, dos problemas que temos que enfrentar e tentar nos enfrentar em conjunto, sociedade e governos, não deixando ONU só para os governos, mas trazendo a sociedade como forma partícipe das soluções dessa dinâmica toda. O Fernando, junto com o Ítalo e o Dirceu, trazem o tema também da securitização das fronteiras da América do Sul, um pouco diferente daqui, nós temos uma linda estrutura toda do Mercosul, a América do Sul não está tão madura, tão eficiente quanto temos aqui na Europa, embora agora vejamos toda essa problemática que vocês estão enfrentando aqui na Europa, mas o Brasil e a América do Sul seguem também com suas grandes dificuldades nas questões de securitização, mesmo porque não temos, e o Mário vai tratar disso, enquanto auditor do Tribunal de Pontos da União, num projeto que eles estão desenhando com os países, não só da América do Sul, mas também do Caribe, na América Latina toda, de governança das fronteiras. Tentar trazer esses projetos de governança para que possamos, em conjunto, não isoladamente, porque não temos como trabalhar isoladamente, quando falamos em fronteiras, ou é uma visão mais moderna que se tem, que é de união, de cooperação, não de separação. O Alex, que está aqui conosco, também, vocês vão poder ouvi-lo, é uma das pessoas que eu conheço no Brasil, que mais conhece os 16.800 quilômetros do fronteiro, porque não só conhece academicamente, não só conhece conceitualmente, mas ele teve o privilégio de andar por todas elas, ele caminhou por 16.800 quilômetros. Então, de uma forma muito dinâmica e ilustrativa, ele traz o que são essas, ou pelo menos em algum desenho, do que são essas fronteiras brasileiras, os enormes e gigantes desafios que temos pela frente. Bem, também não quero me estender muito, mas quero lhes dizer, e vou aqui fazer uma... vou meter aqui as citações que tivemos nesse livro. Eu fiz questão de trazer, quando citamos, três autores, três grandes nomes. O primeiro é João Guimarães Rosa, que no Grande Sertão Veredas traz uma citação que eu achei genial. O real não está na saída, nem na chegada. Ele se dispõe para a gente, é no meio da travessia. Então, aí traz um pouco disso da fronteira, o que é essa dinâmica fronteiriça. Depois, um autor argentino, que também viveu no Brasil, que é José Hernández, um poeta argentino, que assinava como Martim Fierro. Ele diz, e aí entra um pouco daquelas questões da área de segurança, dos grandes desafios que nós temos, que quem vive na fronteira vê coisas terríveis. Se me vá, por donde queira, esta língua del demônio, vou adar-me esse testemunho do que vinha na fronteira. Realmente, são coisas muito dinâmicas lá, e muito particulares que vivem nas fronteiras sul-americanas. E depois, Alberto Caerro, por respeito à nossa terrinha, que nos diz coisas sensacionais, sim, antes de sermos interior, somos exterior. E por isso, somos exterior essencialmente. E somos, estamos cá no Brasil, sendo sempre recebidos aqui. Muito obrigado. Fernando, está contigo. Eu gostaria, então, de chamar a professora Alicínia Simão, que é daqui da professora da Faculdade de Economia da Universidade de Foinho, para apresentar o texto Geopolítica das Fadeiras da União Europeia, uma análise crítica. Isso vai, porque nós estamos nos dois. Então, boa tarde a todos e a todas. É um grande prazer estar aqui hoje, neste evento, e ter colaborado, novamente, com este segundo volume do livro de definições das fronteiras. Portanto, muito obrigada ao Luciano e ao Fernando pelo desafio. Muito brevemente, porque temos aqui um painel longo de apresentações, o meu capítulo trabalhava a questão da fronteira como um espaço construído. E, portanto, quis partir para esta análise do fenómeno das fronteiras, não como uma realidade que existe objetivamente, ou não apenas como uma realidade que existe objetivamente, mas antes de tentar perceber como é que o significado da fronteira é construído nos processos que aí se desenvolvem, e dependendo das visões e dos agentes que estão envolvidos nesses processos. E olhando, em particular, para a fronteira da União Europeia. Portanto, aqui este espaço construído faz-se na interação de dois elementos. Por um lado, os elementos discursivos, aquilo que é dito sobre a fronteira, a forma como os documentos estratégicos refletem essa visão da fronteira, o que ela deve ser, e, por outro lado, depois as políticas públicas que daí resultam. Porque, se eu digo que a fronteira é o espaço de contenção de riscos e de ameaças, naturalmente as políticas públicas vão refletir exatamente essa visão. Se eu digo que ela é um espaço de interação e de abertura, as políticas públicas vão ser diferentes. Então, no contexto da União Europeia, porque um bocadinho na linha também naquilo que é o capítulo da Daniela, que o Luciano sublinhou, as fronteiras da União Europeia vivem, nos últimos anos, uma dinâmica de transformação muito forte. A imagem da Europa fortaleza não é nova, é certo, mas ela ganha hoje outros contornos que nem sempre são claros ao mundo dos cidadãos que atravessa, somente os cidadãos da União Europeia, que atravessam esta fronteira com um passaporte que lhes permite tornar a fronteira praticamente invisível. Quem a atravessa da outra perspectiva tem uma noção da fronteira que é com certeza muito diferente. Portanto, o meu capítulo acabou por querer lidar com esta perspectiva da fronteira da União Europeia. O caso da União Europeia é aqui usar, digamos assim, para entender como é que estes significados têm estado em mudança e como é que estas práticas discursivas e não discursivas interagem e se moldam mutuamente para termos esta redefinição de significados. Portanto, o trabalho identificou que um conjunto de agentes que no contexto da União Europeia tem tido um papel particularmente relevante em termos discursivos e não discursivos na articulação de uma nova visão do que é a fronteira da União Europeia. Eu sublinhei de forma muito leve, porque é um capítulo e portanto não conseguimos aprofundar tudo o que gostaríamos, mas abordei o papel da União Europeia, desculpem, da Comissão Europeia, da Frontex, que é a Agência da União Europeia para a Gestão da Fronteira Externa, e também, de uma forma genérica, o impulso que os Estados-membros podem dar a esta visão. E, portanto, é um bocadinho da interação destes três atores que representam diferentes níveis de decisão também na estrutura multinível da própria União Europeia que eu queria dar uma forma dar a entender como é que o processo de definição do significado da fronteira da União Europeia tem sido moldado nos últimos anos. O quadro analítico que eu trouxe para aqui socorreu-se da geopolítica crítica, porque não há conceito mais fundamental na geopolítica que é o de fronteira. E pareceu-me que os autores da geopolítica crítica tinham ferramentas muito interessantes que a teoria crítica em geral traz, mas que os autores da geopolítica crítica, em particular, têm usado de forma muito interessante para as temáticas geográficas e territoriais, como é o caso da fronteira. E, portanto, há aqui três linhas de investigação, digamos assim, que a geopolítica crítica tem desenvolvido e que eu trouxe também para dentro da análise da atuação destes agentes, nomeadamente o processo de espacialização, subjetificação e um olhar particularmente atento para os agentes que definem estas narrativas. E, portanto, o que é que estas três coisas fazem? Estes processos fazem colocar em destaque o facto de as análises geopolíticas serem sempre subjetivas. É isso que os geopolíticos críticos nos dizem. É que são os agentes que dominam este espaço discursivo do que é que é a fronteira, do que é que é o território do Estado, do que é que é a população desse Estado, que acabam por exercer poder e que determinam, portanto, o significado do espaço geográfico. Portanto, aquilo que os geopolíticos críticos dizem é existe uma realidade geográfica objetivamente lá fora, é certo, mas ela só é entendível a partir daquilo que nós dizemos sobre ela e, politicamente, ela só é válida a partir daquilo que nós dizemos e construímos em cima desse discurso. Portanto, o primeiro passo para entender o que é que é, qual é o significado da geografia, neste caso é da fronteira, é olharmos para aquilo que o discurso articula sobre ela, porque é em cima desse discurso que a ação do poder vai continuar a ser feita. E, portanto, é muito interessante que os autores da geopolítica crítica o que fazem é olhar para aquilo que eles chamam de intelectuais de poder. São agentes que têm acesso aos circuitos de decisão e que moldam, através da sua própria visão do mundo, o significado que a geografia pode tomar e adquirir. E, portanto, atribui-se significado a comunidades, a locais do globo, a certas zonas como sendo zonas de tensão, zonas de conflito, zonas de paz, zonas de estabilidade, zonas de perigo, zonas de segurança. E isto faz-se através dos mapas mentais que nós temos enquanto indivíduos e que alguns indivíduos têm o privilégio de ter acesso às estruturas de decisão e, portanto, as suas visões do mundo são particularmente relevantes para aquilo que depois daí decorre. E, portanto, avançando um bocadinho, rapidamente sobre a fronteira da União Europeia, é falar, então, destes três agentes. A fronteira da União Europeia tem sofrido uma série de pressões novas, desde o fim da Guerra Fria, essencialmente, quando se faz com o Tratado Master da criação do chamado Terceiro Pilar e a criação de uma política comum de segurança interna e de fronteiras, digamos assim, para a União Europeia. E porque se abolem as fronteiras internas entre os Estados-membros, a fronteira externa da União Europeia acaba por se rigidificar e tornar mais visível, quando não era esse o caso. E há uma pressão sobre as próprias instituições da União Europeia para que esta fronteira externa seja gerida de uma forma conjunta, mais eficaz e corresponde a estes novos desafios. Portanto, há uma comunitarização em parte destas funções e a Comissão Europeia tem um papel novo aqui, nomeadamente de gerir o orçamento que a União Europeia dedica a esta área das fronteiras e da segurança interna. E os Estados-membros decidem criar uma agência nessa altura, que é a Frontex, que visa ajudá-los na coordenação dessas políticas de fronteira externa. Há alguns autores que chamam também a atenção para o facto que, ao criar esta agência, o que os Estados-membros fizeram foi de alguma forma de responsabilizarem-se também, nomeadamente no que toca à aplicação do direito internacional humanitário, na proteção dos direitos humanos, na recepção dos refugiados e dos requerentes de asilo, porque agora há uma agência que de uma forma técnica, como se o técnico alguma vez pudesse ser outra coisa que não é extremamente político, faz essa gestão. E, portanto, há essa crítica que se faz também aos próprios Estados-membros. Brevemente, na minha análise do que a Frontex faz, eu sublinhei, por exemplo, o papel crucial que ela tem na definição daquilo que são os riscos para a fronteira externa da União Europeia, ela faz uma análise de risco que apresenta aos Estados-membros e na base da qual os Estados-membros alocam os recursos que acham que são necessários para gerir essa fronteira, protegê-la, transformá-la, como eles bem entendem. Portanto, isto é um poder extremamente forte que tem esta agência. Ela também acaba por moldar a mensagem e as possibilidades de ação através destas análises que faz. vocês têm mais pormenores depois na análise. Ainda tem, aliás, referência para outros autores que fazem isto de uma forma muito mais detalhada também. Em termos dos Estados-membros, a questão do combate ao terrorismo no contexto pós-11 de setembro, no contexto europeu, é muito clara. E, portanto, acabamos por ter aqui um contexto de medo em que os próprios Estados-membros são muito direcionados para esta questão da securitização. E, portanto, são eles também, na sua interação com as outras instituições, que acabam por reforçar essa visão. E, por parte da Comissão Europeia, tem havido um papel fundamental na tecnicização e na aposta na tecnologia na questão da gestão da fronteira da União Europeia. Porque a Comissão controla o orçamento. E, portanto, como não pode decidir politicamente para onde é que vai, faz isso através do dinheiro. E a tecnologia é fácil de vender como uma forma de ajudar os Estados-membros nessa sua missão de combate ao terrorismo, de combate às ameaças, que é reforçada, por sua vez, pela análise da própria Frontex. E, portanto, temos aqui um caldo, um meio, não é muito propício a que ocorra aquilo a que assistimos hoje. Portanto, há um autor que lhe chama um modelo sociotécnico de gestão de fronteiras, em que há uma dimensão humana, mas há uma dimensão tecnológica profundamente densa, e que é importante analisarmos isso dessa perspetiva. E, portanto, terminando, que tipo de identidades é que surgem na análise da fronteira da União Europeia a partir desta visão da geotécnica crítica? Como é óbvio, a fronteira é um conceito em si muito contestado, e o da União Europeia não é extensão, com a eliminação das fronteiras externas, internas, perdão, e, portanto, o espaço de liberdade e de paz, o que não é preciso controlar, e onde as ameaças estão todas lá fora. E daí a rigidificação da fronteira externa. A fronteira também é uma forma de materializar a existência territorial desta entidade política difusa, que é a União Europeia, e a fronteira acaba por ter um papel muito importante. E eu diria, para terminar, que há aqui uma falta de coerência grande por parte da União Europeia, entre uma retórica normativa, de potência normativa, de salvaguarda dos direitos humanos, e que se vê até agora, neste embate, com o foco dos Estados Unidos, da administração Trump, que a União Europeia se quer posicionar de outra maneira, e, em termos da sua gestão de fronteira, não se vê essa dimensão normativa, por algumas destas questões que eu fui levantando quando analisei estes autores. Muito obrigada. Pois, já, então gostaria de chamar o professor Luciano Salamacha, da FGV, doutor de administração, e a professora Daniela Nascimento, professora aqui da Faculdade de Economia da Universidade de Pânia. Muito bem, muito boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos. Queria começar por agradecer, obviamente, a oportunidade de ter contribuído para este livro, ao Fernando e ao Luciano, que há um ano, quase exatamente há um ano, tive o prazer, tive o gosto de estar exatamente nesta mesa a moderar a apresentação do primeiro volume sobre fronteiras e tinha ficado também aqui há um ano a promessa de que faríamos para poder estar como autora e contribuir também para este segundo volume e assim foi. e é com o gosto que gostou e foi um gosto também poder contribuir para esta obra. O meu capítulo, como o Luciano já referiu, foca-se na questão da securitização da chamada crise dos refugiados e a questão do reforço das fronteiras na Europa, tentando perceber, então, que implicações é que esta crise, que eu coloco sempre entre aspas, porque devo dizer que esta referência ao fluxo de refugiados e migrantes para a Europa que tem caracterizado nos últimos anos, portanto, a identificação destes fluxos como sendo uma crise coloca, como se costuma dizer, todo o ônus sobre os refugiados e, portanto, coloca automaticamente a problemática do lado dos refugiados e não necessariamente do lado de quem está do lado de cá e, obviamente, numa posição de acolhimento e de integração destas pessoas e, portanto, ao longo do capítulo, a minha referência à crise é sempre entre aspas é um termo com o qual não concordo, mas que, de alguma maneira, também me ajuda a explorar um bocadinho o argumento que coloco neste capítulo. E, portanto, tentar perceber as explicações é que essa crise vem do ponto de vista de proteção dos direitos humanos a começar, obviamente, pelos direitos dos refugiados que estão consagrados do ponto de vista internacional desde o local com a condição de Genebra. Mas também tento fazer e aqui, obviamente, o facto de ser um capítulo relativamente curto também não permite esplorar de forma muito aprofundada essa dimensão mas coloco também como uma questão a explorar o impacto que a forma como esta crise tem vindo a ser tratada coloca do ponto de vista da proteção dos direitos dos próprios cidadãos europeus. Obviamente, também conta aquilo que é toda a dinâmica de securitização associada a esta questão. Portanto, o capítulo parte de um pressuposto que é a designada crise dos refugiados nos últimos anos que tem, obviamente, envolvido os países europeus em articulação com alguns dos ataques terroristas reivindicados pelo autoproclamado Estado Islâmico tem contribuído para uma onda securitária que tem, de alguma maneira, fragilizado a proteção e a salvaguarda dos direitos fundamentais dos refugiados mas também, então, como referi, dos direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos europeus. Portanto, há aqui o reconhecimento e a referência de uma clara ameaça destas políticas das políticas técnicas das políticas que os países europeus individualmente ou no quadro da União Europeia têm colocado aos níveis de proteção de direitos humanos internacionalmente reconhecidos. E também, a meu ver, e, obviamente, tentando inserir esta discussão na temática das fronteiras, verifica-se, igualmente, um retorno das fronteiras físicas na Europa e, portanto, a recuperação da fronteira física dos muros, do arame farpado em muitos países europeus, a Hungria e outros países que, efetivamente, têm lidado e respondido a esta ameaça reerguendo muros, separações físicas para, efetivamente, impedir que estas pessoas entrem no seu espaço, no seu território nacional. Mas também a recuperação e a criação e a construção de fronteiras mais simbólicas que, de alguma maneira, em articulação com este processo de securitização do outro estranho ameaçador que é o refugiado, que é o muçulmano que vem da Síria ou de outros pontos do globo, essa diabolização que é, realmente, ajudar a criar esta ideia de que esse outro é ameaçador e, portanto, nós temos que criar aqui barreiras também simbólicas, mentais, psicológicas, de distanciamento entre nós e os outros. E, portanto, todas estas dinâmicas geram tensões muito variadas que têm implicações também, como eu referi, muito diretas na forma como a Europa tem respeitado e garantido o seu compromisso com os princípios de solidariedade e liberdade que nós retemos como referência da Europa e que têm, efetivamente, colocado muitos questionamentos a esse nível. E, de facto, para esta análise eu recorri para um quadro de referência conceptual e teórico muito centrado na teoria da securitização para analisar, então, esses impactos mais altos das respostas europeias que têm olhado os refugiados então como uma ameaça à segurança e às fronteiras dos países europeus impactos esses sobretudo ao nível do abaixamento progressivo nos níveis de proteção e garantia e respeito por direitos fundamentais que estão internacionalmente consagrados como já referi no caso dos refugiados na Convenção de Genebra e outros documentos internacionais relevantes. Portanto, em termos de roteiro o capítulo começa, obviamente, por uma introdução que procura identificar algumas origens e recolhendo dados quantitativos sobre as origens destes fluxos é importante percebermos quem são estas pessoas de onde vêm e porquê que estão tendo a chegar à Europa em números tão significativos fazer um bocadinho a distinção que é muito importante do ponto de vista de enquadramentos legais entre refugiados e imigrantes e económicos e tentar perceber que dependendo da categorização que fazemos mais difícil se torna aceitar que as respostas e as políticas sejam cegas a esta distinção entre refugiados que estão reconhecidos internacionalmente como uma categoria particularmente vulnerável e que merece proteção internacional e imigrantes económicos que, obviamente, a meu ver, deveriam ser tratados da mesma forma e, portanto, com uma proteção internacional igual mas que, do ponto de vista jurídico, não têm essa proteção. E, de facto, estas políticas e a forma como a União Europeia tem lidado com estes fluxos é relativamente cega a essas diferenças. portanto, cria armadilhas e dificuldades e obstáculos burocráticos e técnicos a todas as pessoas que querem entrar na Europa independente do que os motivou a fugir e a procurar segurança e proteção. não entrando muito em detalhe na abordagem teórica mas, obviamente, em termos muito genéricos esta ideia da teoria ou a proposta da teoria da securitização é de explorar as condições em que uma determinada questão se torna uma questão de segurança e, portanto, pegar num tema numa questão seja ela qual for neste caso a questão dos refugiados e, obviamente, por via de atos discursivos que legitimam e são legitimados por atoas políticas e ações identificarmos aqui os momentos e os mecanismos através dos quais os refugiados se tornam uma ameaça então, exclusivamente tratados passam a ser tratados como uma ameaça à segurança da Europa à segurança dos países europeus à segurança dos cidadãos europeus e isso tudo reforçando mecanismos e políticas que vão travando a entrada destas pessoas e, portanto, a ideia de transformar uma questão que é uma questão relativamente normal numa questão excepcional que merece um tratamento excepcional também quanto às aplicações para a segurança e, obviamente, a realidade nos mostra que este processo tem sido tremendamente perverso do ponto de vista da proteção dos refugiados tem-se traduzido em processos e em desenvolvimentos a vários níveis sobretudo a nível político mas temos tido a recuperação o crescimento a adensação o crescimento significativo de partidos de vozes políticas nacionalistas com discursos extremamente racistas xenófobos discriminatórios que usam exatamente a ideia de que os refugiados são uma ameaça para ganhar projeção para ganhar poder aproveitando-se obviamente circunstâncias económicas mais débeis em muitos destes países e, portanto, tudo isso está efetivamente implicado e tido um impacto bastante negativo do ponto de vista de proteção dos direitos fundamentais dos refugiados como crescentes mecanismos de monitorização control de fronteiras teias burocráticas imensas legislação bastante restritiva excludente discursos que olham os refugiados como transmissores de doenças como ameaças à integridade ameaças à homogeneidade religiosa de muitos países europeus tudo isto apresenta até discursos de atores políticos relevantes na Hungria e na Polónia que se referem aos refugiados e a este outro ameaçador como sendo efetivamente elementos que não podem contaminar as sociedades nacionais e, portanto, narrativas que diabolizam este outro ameaçador e que levam a que, em vez de se abrirem as fronteiras e desintegrarem as pessoas em fuga tendo em conta aquilo que são as suas trajetórias e as suas origens as fronteiras e as portas se fecham ou se tornam muito difíceis de ultrapassar portanto, em termos de conclusões vão no sentido de uma referência a essa realidade muito concreta de fragilização direta das garantias de proteção dos direitos fundamentais dos refugiados e também lá está no final desta questão a forma como os próprios cidadãos europeus muitas das vezes sem se perceberem são eles próprios alvo de um certo abaixamento e uma fragilização dos seus próprios direitos porque temos uma recuperação de fronteiras a adoção de políticas mais restritivas do ponto de vista de circulação quando nós temos obviamente aqui todo um conjunto de dinâmicas internas de suspeição de ameaça e de insegurança as pessoas tendem a aceitar determinado tipo de políticas a bem da nossa própria insegurança e sem nos apercebermos isso tem também um impacto do ponto de vista daquilo que são as nossas próprias garantias e liberdades fundamentais que a meu ver estão claramente em risco neste tipo de processos e é isto uma honra estar aqui nessa instituição e é interessante até pelo paradoxo que é a minha carreira e toda a minha pesquisa científica no mestrado no doutorado sempre focado em estratégia empresarial conectar a estratégia do mundo corporativo para dentro do ambiente de fronteira parece algo tão distante ao mesmo tempo parece algo tão natural e óbvio que e o artigo se pretende a isso e até com uma visão propositiva positivista mostrando boas experiências tentando analisar um case à luz de toda a teoria da estratégia para dizer que ainda que isso não esteja revestido no academicismo a academia sim tem o papel de validar isso e inclusive ratificar como modelo a ser seguido como exemplo a ser perseguido então o artigo começa tentando demonstrar a validade desse trabalho conjunto de olhar estratégico entre a iniciativa privada e o poder público há uma conceituação por vários ângulos do que a estratégia representa seja ela em autores que estão mais focados em definir que a estratégia é o pensar sobre algo outros autores que preferem colocar a estratégia como uma vantagem competitiva e isso fica evidente no mundo empresarial quando a competição se estabelece por dois em que obrigatoriamente um quer se dar melhor para o outro quer ter mais valor ou uma posição de vantagem sobre o outro e quando você olha para a fronteira diz espera aí será que isso é válido também porque quais seriam os players onde que se constrói essa concorrência essa competição na verdade você tem de um lado o poder público que é quem tem de fato a autoridade sobre a intervenção na fronteira e do outro lado tem o ilícito o ilícito sim passa a ser um competidor real no processo de fronteira porque se de um lado o Estado proíbe o ingresso de mercadorias que estão não adequadas à legislação o ilícito o contrabandista o descaminho procura exatamente o contrário e aí você tem uma disputa extremamente inglória porque você tem um compliance ligado ao setor público e um completo compliance aberto no setor da ilicitude então você tem uma concorrência que faz não cito isso no artigo mas apenas como uma conclusão muito comum para os brasileiros é que você tem um policial armado com um revólver de seis munições contra um traficante que está com uma metralhadora ou que o valha com muitos pentes com uma tecnologia muito superior e você tem a ideologia versus o crime então a partir do momento em que você começa a identificar que políticas públicas tem uma série de restrições legais até sobre pena de sustentação do Estado que isso nos dá muita flexibilidade e o Mário vai em algum momento traçar isso no artigo dele vai demonstrar que a liberdade dentro do Estado ela nem sempre pode ser positiva ela pode inclusive levar a desvios mas quando há uma visão estratégica única ou seja quando a estratégia voltando ao conceito de estratégia tem como foco ter um objetivo ter como foco ganhar algum tipo de competição tem como foco estabelecer uma visão de médio e longo prazo você começa a observar que poder público e iniciativa privada quando se juntam nesse mesmo foco podem ter sim um ganho interessantíssimo partindo para o estudo de caso nada mais nada mais pertinente da minha visão do que foi escolher o próprio IDESP autor desse livro para analisar suas práticas e consolidar ela mediante uma análise científica acadêmica então você tem dois cases que a gente traz no livro o primeiro junto a Polícia Federal em que ela consegue ela ganha como doação um barracão uma instalação não devidamente adaptada na beira de um rio que é a fronteiriça e que é fundamental entre o Brasil Paraguai e Argentina e que por uma questão nada mais do que óbvia por falta de recursos públicos não havia a menor possibilidade de colocar aquilo para funcionar é mais ou menos como dar um revólver a um policial dizer pena que não temos dinheiro para munição mas você pode fingir que tem e se o outro acreditar você faz alguma coisa e o IDESP entendendo a relevância uma vez que essa margem desse rio ela tinha restrições sociais em que as pessoas não tinham acesso por exemplo ao lazer náutico não tinham não podiam pescar não podiam passar com seus barcos era uma área literalmente dominada pelo tráfico de drogas tráfico de armas e também de produtos legais o IDESP mobiliza junto com a sociedade e viabiliza uma reforma nesse local dando desde condições mínimas de sanitários por alojamentos por ambiente de funcionamento até mesmo uma academia física para habilitação física dos policiais para que ali funcionasse o núcleo da polícia federal e efetivamente quando a iniciativa privada se encarrega de dar ao poder público agilidade que não lhe compete não lhe é permitida pela lei você vê com que a sociedade naquele momento começa a usufruir de benefícios maiores no artigo a gente coloca a Luciana é coautor do artigo a gente coloca inclusive algumas pesquisas feitas pelo próprio IDESP a respeito da correlação direta que a presença da violência no ambiente de fronteira ele impacta diretamente em redução da escolaridade baixa do nível social baixa da renda e consequentemente uma elevação na insegurança por conta da violência e que esse exemplo na fronteira ainda que pontual é uma forma uma boa prática a ser espelhada para tantas outras regiões fronteira desses 16 mil municípios que o Brasil tem 16 mil municípios perdão o Brasil tem 5 mil municípios bom, tava aí só 11 mil municípios e aí o segundo case que a gente coloca também no olhar da estratégia é ligada à Receita Federal no Brasil mais de 60% de todo o produto apreendido pela Receita Federal é cigarro e esse cigarro ele tem uma série de consequências primeiro para os que fumam sabem o mal que fazem para dentro para aquele que não é fumado ele fica preso num barracão o cigarro tem como característica utilizar muito volume de espaço físico e isso impedia inclusive algumas ações porque chegava um momento em que entrava em saturação o próprio ambiente de guarda desses produtos e depois o Estado não tinha condições de dar a devida adequação então note que interessante socialmente o Estado cumpre a lei e depois descumpre a lei porque ele não consegue dar um destino ambientalmente correto para o produto que ele aprendeu então vamos queimar numa chaminé misturando filtros com tabaco então era os fumantes colocar perto da chaminé e deixar dentro do outro então essas brincadeiras à parte existia um problema sério que era o Estado cumprir a lei e descumprir a lei é um paradoxo a gente tem a triluping e aí o IDESC consegue viabilizar para a Receita Federal um equipamento uma estrutura que não apenas permite que esse cigarro seja reciclado mas principalmente com toda adequação ambiental para que a cada componente do cigarro isso parece uma coisa simples mas de compor um cigarro em grande volume separando plástico embalagem filtro o próprio tabaco o papel é um processo que requer uma tecnologia requer um investimento em know-how e também equipamento mas que ao viabilizar isso de cara dá um tratamento ambientalmente correto permite a continuidade do fluxo de apreensões além de ampliar a capacidade de armazenamento de outras mercadorias por parte da Receita Federal do Brasil o título de desustração são 3.600 toneladas ano só na Receita Federal em Foz do Iguaçu ou seja 300 toneladas ao mês não imaginem que é uma sala dessas por mês gerada de resíduos uma maluquice que não foi queimado pode expulmar isso e por favor você é autor também enfim até para concluir basicamente o que a gente tenta com o artigo é demonstrar que às vezes o simples feito é melhor que o complexo não feito e que a união entre a iniciativa privada e o público em ações aparentemente simples do ponto de vista da execução mas extremamente fluídas do ponto de vista de quem está no setor público e precisa executar podem potencializar as fronteiras as fronteiras falar de mazelas e fronteiras os artigos que vocês fizeram foram muito felizes e no Brasil a gente tem outras mazelas que serão apontadas e até pela proposta do livro entre novos e velhos paradigmas é demonstrar que coisas boas também podem acontecer e quando acontecem os resultados um resultado bom supera oitocentos resultados únicos é isso bom, sem mais delongas eu gostaria de chamar o Alex das Neves oficial militar do estado de Goiás e a professora Gleis dos Santos professora da Universidade Federal do Pentejo então, boa noite a todos é uma grande honra e satisfação estar aqui com vocês essa noite eu estava até conversando com o Luciano e de antemão já agradecer o Luciano e o Fernando por nos proporcionar essa oportunidade e estar aqui para nós é simbólico a Universidade de Coimbra foi fundada em 1290 muito antes do descobrimento do país que eu nasci do país que eu vivo então, para nós é muito gratificante essa oportunidade e falar de um tema que para mim é muito importante eu trabalhei na fronteira do Brasil operando nas regiões de fronteira no combate ao narcotráfico operando em terras indígenas nas regiões de fronteira na Amazônia brasileira tive a oportunidade de coordenar uma política nacional no Ministério da Justiça brasileira de controle de fronteiras em quatro anos então e fiz o mestrado em estudos fronteiriços numa universidade de um dos pontos estratégicos das nossas fronteiras na fronteira do Brasil com a Bolívia então o tema do nosso artigo é a integração transfronterista em segurança pública desafios brasileiros à luz da experiência da União Europeia então a ideia desse artigo foi ver os problemas que nós temos no Brasil e algumas expertise que a União Europeia adquiriu apesar dos problemas apontados anteriormente na questão de governança articulação integração entre as instituições envolvidas com o tema que aí eu vou falar mais à frente então os autores eu sou um dos autores a professora Heloísa que trabalha na Universidade de Integração Latina Americana que é uma universidade que foi construída dentro da usina hidrelétrica de Itaipu que é uma das maiores usinas hidrelétricas do planeta foi construída em cima da fronteira do Brasil com o Paraguai então assim é uma usina muito interessante existe uma universidade brasileira e da América Latina construída naquele local e o professor Marco Aurélio que é da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul foi meu orientador ele participa então ele fala um pouco nesse trabalho sobre a integração das forças de segurança do Brasil segurança pública no Brasil é um problema e eu vou falar aqui que impacta nas questões de fronteira muitas das vezes os problemas brasileiros são atribuídos à fronteira e nós sabemos que várias questões que envolvem a fronteira ela não tem culpa nenhuma a questão das drogas por exemplo há necessidade de uma outra discussão mas ela impacta diretamente nessa questão e aí a ideia de algumas experiências que nós vimos aqui eu tive a oportunidade de conhecer e que nós falamos num artigo então antes de eu falar da fronteira eu gosto de falar das coisas boas da fronteira do Brasil cada foto dessa aqui foi eu que tirei em alguns pontos principais da fronteira do Brasil que eu vou falar mais à frente então são pontos maravilhosos bonitos um dos locais mais lindos que eu conheço estão nas fronteiras mais lindos que eu conheço do Brasil estão nas regiões de fronteira apesar das grandes dificuldades que o Brasil vive na questão de desenvolvimento humano na questão da deficiência socioeconômica e da questão do narcotráfico a questão da segurança pública que é o tema que eu estudo nós temos grandes potenciais dentro dessa região 27% do território brasileiro está nessa região de fronteira então potencial gigantesco na Amazônia o Pantanal a região das Cataratas do Iguaçu enfim então grande potencial nessa região então vamos falar um pouco da nossa fronteira então a fronteira do Brasil ela é ela é de 16.886 mil quilômetros então eu fiz até um comparativo eu não trouxe aqui mas é a mesma distância de Lisboa às ilhas Salomão que fica próximo a Papua Nova Guiné do lado da Austrália mesma distância de Brasília que é a capital do Brasil a Pequim ou seja é quase a metade da circunferência do planeta Terra então Michel Foucher que é um que é um autor francês ele faz um ele tem um livro que chama Obsessão por Fronteiras ele escreveu esse livro e o Brasil a fronteira do Brasil ela corresponde a 6,8% dos limites internacionais do planeta Terra então é uma região gigantesca descomunal então não há possibilidade de controle fiscalização eficiente nessas regiões a cocaína que entra nos grandes rios da Amazônia e vem aqui para Portugal que passa por essa região aqui o controle é muito complexo exatamente por essa dimensão tecnológica através de tecnologias e através de efetivo das instituições de segurança porque não é possível fazer um controle então há necessidade de um trabalho articulado integrado entre as instituições envolvidas com isso então a fronteira nós fazemos fronteiras com 10 países desde o departamento ultramarino da França aqui na região norte até o Uruguai então são 10 países 588 municípios nessa região nós temos 32 32 cidades gêmeas o que é cidades gêmeas são cidades que são divididas por um rio por uma rua nas fronteiras com os outros países que nós temos aqui e 122 municípios nessa linha de fronteira 11 milhões de brasileiros vivem nessa região nessa faixa e o Brasil tem um conceito diferente de faixa de fronteira 150 quilômetros dos limites internacionais para dentro do território brasileiro é considerado como uma área estratégica de soberania o conceito de fronteira no Brasil foi muito pautado pela questão de soberania e as ameaças os conceitos de ameaça inclusive foi falado aqui antes eram as guerras assimétricas com a Argentina com o Paraguai enfim hoje a ameaça é outra hoje a discussão é a questão do narcotráfico e tal então hoje para vocês terem ideia dessa discussão das ameaças em relação à fronteira do Brasil 12,5% em média dos homicídios do planeta Terra ocorrem no Brasil certo então são cerca de 60 mil homicídios por ano no Brasil então é uma coisa assim inacreditável a cada 9 minutos um brasileiro é assassinado 75% desse rol de pessoas são assassinadas por arma de fogo e 70% desses homicídios tem uma grande relação com as drogas então essa questão de drogas essa questão da segurança pública ela é algo que chama muita atenção da discussão de segurança nas áreas de fronteira do Brasil e sabemos que grande parte não é culpa das fronteiras a fronteira muitas das vezes é um lugar que não tem essa responsabilidade apesar de ter situações que o Brasil deixa a desejar então o artigo ele traz algumas iniciativas criadas no Brasil para melhorar o que? a integração entre as instituições de segurança pública no Brasil o modelo de segurança pública é totalmente desarticulado então o modelo criado pela constituição brasileira ela é um modelo fragmentado então não há uma articulação entre as instituições de segurança pública e isso reflete nos grandes índices de criminalidade que eu citei para vocês aqui 12,5% dos homicídios do planeta Terra então isso é algo assim imaginável 60 mil pessoas morrem por ano no Brasil então assim só de homicídio que é a morte causada ali por uma questão culposa ou dolosa então foram criadas no Brasil algumas experiências de integração como esse modelo é desarticulado essas estruturas foram criadas para melhorar essa integração são instâncias de governança para melhorar a articulação os gabinetes de gestão integrada estaduais municipais em 2011 veio uma nova ferramenta de articulação os gabinetes de gestão integrada de fronteiras então foi criado para melhorar essa articulação e isso é insuficiente exatamente porque elas não possuem uma estrutura física permanente ou uma estrutura permanente de articulação para vocês terem ideia nas regiões de fronteira do Brasil com os 10 países existem apenas um centro de cooperação internacional na realidade não está no Brasil está na guiana francesa São Jorge do Oiapó aqui que é coordenado inclusive pela guiana francesa e não pelo Brasil os grandes eventos que ocorreram no Brasil ela trouxe uma grande experiência de integração dessas instituições então foi um modelo criado no Brasil para a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016 que facilitou a integração um modelo de articulação então isso foi uma experiência que pode ser aplicado em 2016 foi criado um outro comitê para buscar exatamente essa articulação visto que isso interfere diretamente nas questões de segurança de segurança pública e aqui na realidade não funciona em 2014 eu tive a oportunidade de conhecer um projeto aqui da Euroregião do Norte de Portugal e da Galícia que é um projeto chamado Eixo Atlântico e lá eu tive a oportunidade de conhecer o Centro de Cooperação Policial do Aneiro ali em Tuí em Valência do Minho na realidade são experiências existentes em outros locais da Europa que tem uma metodologia de trabalho integrado o que nós buscamos olhar no artigo como que isso é feito como que é construída essa articulação que no Brasil é muito difícil as instituições brasileiras não se conversam conversar com as instituições de 10 países é quase impossível então a ideia era conhecer como que a Europa fez isso então eu tive a oportunidade de conhecer essa experiência e aí o artigo traz alguns instrumentos que a União Europeia construiu para facilitar essa articulação o acordo de Shein aí depois uma questão específica dos atores nacionais que é um acordo bilateral entre Espanha e Portugal em matéria policial e aduaneira e algumas diretrizes da União Europeia algumas estruturas supranacionais que já foram faladas aqui a Frontex Europol Eurojust nós pesquisamos também para entender como que funcionavam esses mecanismos de articulação e cooperação então o artigo busca conhecer esses processos e em que medida isso pode ser aplicado na região nas regiões de fronteira do Brasil com a América do Sul logicamente que as características das fronteiras brasileiras e dos países da América do Sul é totalmente distinta da União Europeia obviamente mas conhecer experiências de outros continentes de outros locais isso facilita nós entendermos esses processos então o artigo busca trazer essa experiência então finalizando aqui tem algumas referências depois se vocês quiserem conhecer mais sobre as fronteiras do Brasil existe um vasto material na internet inclusive nesse site aqui do Ministério da Justiça eu tive a oportunidade de participar da organização da coordenação da maior pesquisa realizada sobre a fronteira brasileira foi feito com 10 universidades federais brasileiras e está no site do Ministério da Justiça então é um estudo completo muito interessante nós tivemos a oportunidade também está naquele mesmo site alguns mapeamentos que nós fizemos para conhecer como que funcionava a gestão de segurança de fronteira na Rússia na Índia na China nos Estados Unidos aqui na União Europeia que subsidiou esse trabalho exatamente para que nós pudéssemos conhecer como que o mundo está fazendo isso foi referencial do nosso trabalho e está também disponível no site a apresentação está aqui acerta aí os nossos contatos e muito obrigado pela oportunidade bom eu sou Blaise queria agradecer o convite quando me propus a fazer esse debate achei que eu seria um pouco um peixinho fora d'água aqui dentro dessas discussões porque especificamente não trabalho com fronteiras no lato senso em si do conceito no entanto percebendo um pouco do debate das discussões e fazendo apreciação um pouco das discussões eu percebo que eu estou muito dentro da discussão só que não sabia que estava vou dividir a minha fala em três partes para que a gente compreenda um pouco onde o artigo se pretendia chegar não sei se chegou mas se pretendia chegar um pouco é fazer uma conceituação do que seria a fronteira porque eu sou geógrafa e a geografia sobretudo a geografia brasileira ela não se preocupa muito com o conceito de fronteira da mesma forma como ela também não se preocupa muito com o conceito de estado então construir esse artigo foi um desafio porque eu precisava primeiro aprender o conceito de fronteira depois de estado o que eu fiz no Brasil como a gente não tem essa tradição desses conceitos a geografia toma emprestado os conceitos da sociologia então os conceitos que eu trago de fronteira para dentro desse artigo é um conceito de um sociólogo bastante conhecido no Brasil que é o professor José de Souza Martins que ele diz que fronteira ela não pode ser conceituada a partir apenas de uma dimensão ela é política ela é econômica ela é demográfica ela é geopolítica ela é uma série de facetas que conceituar ela de um ponto só ou de uma dimensão só corre-se um sério risco de se perder no debate então primeiro eu tomo emprestado esse conceito eu utilizo essas dimensões dentro do trabalho e num segundo momento eu vou tentar aplicar esse conceito naquilo que eu já venho fazendo há pelo menos 15 anos dentro da academia isso quer dizer que eu comecei a estudar com 10 anos tá gente não façam as contas eu trabalho com mulheres e procuro fazer uma uma epistemologia feminista dentro dos meus trabalhos o que é isso eu procuro dar evidência a tudo aquilo que são que de alguma forma é construído ou por ou para mulheres então no Brasil eu trabalho com um conceito de fronteira com esse conceito de fronteira ao contrário do Alex por quê porque o Brasil é um país de uma dimensão territorial continental ou seja é um país que não só tem que administrar suas fronteiras externas como também tem que administrar suas fronteiras internas porque veja bem os estados brasileiros 70% dos estados brasileiros são maiores do que os países da Europa então cada estado é um país no Brasil e cada país precisa gerir o seu fluxo então o Brasil tem um grande problema de gerir as fronteiras externas Alex mas também tem um grande problema de gerir as suas fronteiras internas e aí vou até um pouco dialogar com um pouco do debate que vocês fizeram o Brasil gera seus próprios refugiados ou seja quando não se propõe a fazer a reforma agrária ele não garante os direitos básicos para ser cidadãos ou seja aí a gente vai lá de novo buscar a história eu estou muito feliz de estar aqui porque um dos grandes geógrafos do qual eu sigo na geografia brasileira que é o professor Milton Santos também deu aula aqui na Universidade de Coimbra então Milton Santos vai dizer o seguinte um pés pés pátria onde está os seus pés aí está a sua pátria então se eu saio do estado Tocantins e vou para o estado do Pará ali será a minha pátria e ali tem que ser garantido os meus direitos no Brasil por quê? porque em termos de fronteira ela só é simbólica dentro de uma dimensão de estado ela só é simbólica só que a geografia não resolve o problema como eu disse porque a geografia também não tem o conceito de estado aprofundado e aí a gente chega numa numa dimensão de conflitos que veja 70% dos conflitos aliás das mortes que acontecem no Brasil são por armas de fogo até até 2002 antes da eclosão dos conflitos na Líbia e na Síria essa região aqui era considerada a terceira região que mais matavam homens e mulheres no planeta o nome dessa região a gente chama ela de região Tocantina porque ela é a junção de três estados a partir do rio Tocantins que em termos de bacias hidrográficas é a maior do Brasil centrada só no Brasil e a segunda da América do Sul então aqui nessa região nós temos uma fronteira de três estados com fluxos migratórios gigantescos e o fluxo migratório desses três estados aqui faz com que essa região que hoje a gente chama de Bico do Papagaio ela se parece realmente com Bico do Papagaio ela seja a região que até a década de 80 matava na América do Sul a que mais matavam homens e mulheres na América do Sul nós estamos falando de uma América do Sul que tem uma dimensão de conflitos socioeconômicos e socioterritoriais gigantescos estou falando de Venezuela estou falando de Colômbia estou colocando inúmeras efervescências para a gente ter uma ideia então o trabalho que eu faço é aqui nessa região porque aqui claro desculpa aqui o trabalho senta-se na Amazônia especificamente na Amazônia mas note que nós temos três estados com dimensões e características diferentes aqui verde é Amazônia estrito extensa Amazônia mesmo o Maranhão faz parte da região Nordeste do país já explico porque estou fazendo essa diferenciação e o estado do Tocantins que está aqui ele é a ele é a fronteira entre o Cerrado e a Amazônia então a gente costuma dizer que a gente não sabe nem o que a gente é se a gente é Cerrado ou se é Amazônia por quê? porque em termos de políticas econômicas nós pertencemos à Amazônia mas em termos culturais daquilo que se sempre pertencente nós somos do Cerrado então todas as vezes em que eu por exemplo vou fazer um trabalho acadêmico eu tenho que colocar meu trabalho acadêmico vinculado à Amazônia mas as mulheres que eu pesquiso tem modo de vida do Cerrado então se tem um conflito muito forte aí bom com essa área de conflito já delimitada eu preciso dizer onde eu quero chegar que eu já vou na terceira parte para finalizar a minha fala essas partes elas movimentam pessoas do Brasil inteiro no Brasil tem-se os ciclos desde a sua desde 1500 ciclo do ouro ciclo da borracha ciclo do minério e agora a gente está na fase do ciclo das barragens que são os barramentos dos grandes rios esse ciclo faz com que as pessoas sejam atraídas para esses grandes empreendimentos em busca de empregos à medida que esse grande empreendimento acaba se tem um problema muito grande porque para onde essas pessoas vão como que essas pessoas só para ter uma ideia o estado de Tocantins a região onde eu e o professor Fernando atuamos a cidade de Porto Nacional que é a cidade onde eu nasci e onde eu vivo a cidade que a gente dá aula ela tinha até meados de 90 90 ela tinha 28 mil habitantes hoje Porto Nacional tem 53 mil habitantes isso em 10 15 anos estamos falando no máximo 10 15 anos porque o censo que nós temos ainda não é atualizado ou seja há uma circulação de pessoas que não tem terra que não tem direitos e aí o que o professor Milton Santos vai dizer que não tem cidadania então essas pessoas elas circulam como eu estou dando esse termo não existe esse termo na geografia mas semelhantes aos refugiados por quê? porque eles não têm onde ficar como ficar e não tem nenhum estado para isso e é onde eu chego nas mulheres que são a base da pirâmide social brasileira sobretudo as mulheres negras que é a composição também majoritária do estado Tocantins Maranhão e Amazônia e aí a gente vai colocar as mulheres com a boca o que que surge com esse aglomeramento de pessoas que migam para essas regiões o surgimento de cidades médias na Amazônia não existia cidades médias na Amazônia até o início da década de 90 hoje nós temos seis cidades médias na Amazônia todas provenientes de grandes empreendimentos na Amazônia e aí quando se cria cidades médias sem planejamento sem estratégia sem geopolítica tem todo um problema aí nós vamos ter imperatriz com índices alarmantes de crime sobretudo crimes e assassinatos de mulheres nós vamos ter Marabá com maior tráfico de mulheres da América Latina ou seja tráfico além do tráfico humano vamos pensar na prostituição e na prostituição infantil porque no Brasil não se trata de crianças se trata só de mulheres é como se as mulheres a medida que fossem sequestradas aliás as crianças a medida que foram sequestradas elas automaticamente já se tornaram adultas então nós não temos nem esse índice apurado no Brasil bom o outro mapa é só para referendar que atualmente as políticas públicas que deveriam gerir essa área elas não existem mais foram extintas a partir do impedimento da ex-presidente Dilma com a ascensão do Michel Temer se extinguiu três ministérios importantes para se fazer esse debate que é o Ministério do Desenvolvimento Agrário que é sumariamente importante para uma discussão de desenvolvimento agrário no Brasil se extinguiu também três secretarias no INCRA que fariam esse debate de terras e de distribuição de terras no Brasil ou seja um dos autores que eu utilizo no meu artigo que é o professor Ariovaldo Berlim de Oliveira recentemente ele fez um dossiê e há um dado alarmante 73% das terras no Brasil são provenientes de grilagens ou seja elas não realmente não são de quem elas deveriam ser e aí dentro desse 73% 92% não tem função social eu não estou falando de 15 de 20 50 estou falando de 92% não cumpre a função social no Brasil ou seja estamos longe de resolver o problema e aí se a gente não resolve o problema da cidadania como um todo a cidadania para quem está na base da pirâmide social é que não vai chegar mesmo então possivelmente a Europa venha fazer esses debates sobre refugiados sobre migrações e avance mais do que o Brasil e aí a gente vai fazer um paralelo interessante acompanhar o raciocínio do Alex é que a gente pensa no Brasil a gente não pode pensar o Brasil enquanto país a gente tem que pensar o Brasil enquanto dimensão continental e populacional obrigada bom sem mais delongas então eu chamo aqui o o representante do debaldo Maribel e eu mesmo boa noite Fernando boa noite a todos prazer muito grande estar fazendo parte aqui da mesa junto com o Fernando a quem eu agradeço muito pelo convite de fazer parte desse livro juntamente com o Luciano é um prazer muito grande estar aqui em Portugal em Coimbra e falar um pouquinho da minha participação nesta obra aqui é primeiramente é necessário esclarecer o que é que um membro um auditor do Tribunal de Contas da União no caso tem a ver com fronteira eu vou explicar pra vocês todo mundo faz essa pergunta é o seguinte como vocês sabem o Tribunal de Contas da União é um órgão técnico responsável pelo controle externo da administração pública federal no nosso caso e faz o controle externo juntamente com o Congresso Nacional então a parte técnica cabe ao Tribunal de Contas da União que faz o controle e o papel é zelar pela boa e regular aplicação dos recursos públicos federais certo nesse sentido também está entre as estratégias do Tribunal o aprimoramento da administração dos órgãos da administração pública federal e os órgãos da administração pública federal é que estão atuando ali na fronteira e em levantamento próprio do Tribunal de Contas da União a fim de constatar riscos passíveis de ações de controle foi identificado que as políticas públicas aplicadas na fronteira do Brasil históricamente tem sido aplicadas de forma desarticulada e o consequente vamos dizer assim fragmentação uma consequente fragmentação dos investimentos que são feitos nessa área e tudo isso aí com baixa baixo impacto na renda dos habitantes daquela área como vocês sabem o Brasil o Alex falou bem o Brasil tem 16.888 186 km e ele tem uma faixa ele está com uma faixa de 150 km para dentro então toda essa faixa aí é um território e esse território hoje a gente pode dizer que corresponde a praticamente seria o décimo segundo país do mundo terceiro país da América Latina é muito grande então realmente é difícil é muito difícil é aplicar as políticas públicas da forma mais adequada possível nas áreas de desenvolvimento segurança integração mas essa é a realidade que foi identificada é sobretudo na questão de segurança o Brasil como vocês sabem é tem os maiores índices de violência do mundo e não é difícil de compreender que o fato de existir nas fronteiras brasileiras a questão do contrabando do tráfico de drogas e armas não é difícil de fazer a conexão para essa violência interna que se internaliza no país Rio de Janeiro São Paulo e outras cidades que sofrem desse problema então o tribunal definiu começar a trabalhar para avaliar no sentido de contribuir para a administração pública para que os órgãos que atuam nesse território possam ter maior efetividade o tribunal o tribunal decidiu iniciar pela governança o que se constatou é que temos problemas básicos de estratégia de planos de institucionalização e tudo mais todas essas características de governança então antes de adentrar na gestão seria adequado começar pela governança governança de políticas públicas aplicadas à fronteira foi nesse sentido que nós trazemos aqui a experiência do nosso trabalho que foi coordenada por mim tive essa oportunidade de fazer esse trabalho de governança das políticas aplicadas à fronteira brasileira com o seguindo um critério que foi adotado pelo tribunal de contas que é um referencial criado por ele mesmo com base em várias experiências de organismos internacionais foi elaborado esse documento onde temos boas práticas de governança em oito componentes componentes de institucionalização de planos e objetivos de participação social de coordenação e coerência de capacidade organizacional de monitoramento de gestão de riscos e de accountability accountability é um termo em inglês que significa transparência responsabilidade e prestação de contas sistemática então nós avaliamos todos esses componentes das políticas públicas aplicadas nessa região nas áreas de desenvolvimento socioeconômico nas áreas de segurança defesa e nas áreas na área de integração com os países vizinhos e tivemos aí uma série de recomendações ao final diagnosticamos todos os problemas tivemos uma série de recomendações aos órgãos que atuam na fronteira e estamos hoje em fase de monitoramento da implementação dessas recomendações para que se para que as políticas públicas que sejam aplicadas tenham maior efetividade se alcancem aos objetivos que foram definidos e no decorrer desse trabalho desse monitoramento surgiu a ideia em comum acordo com outras entidades de fiscalização superior tal como o Tribunal de Contas da União os Tribunais de Contas ou Controladorias qualquer desses nomes aí fazem parte das entidades de fiscalização superior dos países da América Latina que se interessaram em fazer um trabalho coordenado também visando avaliar a governança dos seus respectivos países para que depois possamos ter um retrato de toda a região voltada para a fronteira para que todos tenham benefícios comuns destaque os seus problemas avaliem as suas governanças e percebam onde estão as diferenças para poder conseguir maior integração e maior sucesso numa aplicação de política regionalizada para a América Latina então a gente traz aqui um pouco dessa nossa experiência estamos hoje eu também estou coordenando esse trabalho juntamente com os países da América Latina na OLACEPS organização latino-americana do Caribe e dos países da América das entidades de fiscalização superior é um desafio muito grande conseguir fazer esse trabalho em conjunto com todos esses órgãos nos inspiramos muito no que aqui na União Europeia tem tido de experiência e logicamente nós temos as nossas diferenças lá os problemas são outros mas também temos hoje problemas como o Luciano disse de refugiados eu tive a oportunidade de também fazer um trabalho na política nacional de imigração no Brasil e temos muitos problemas relativamente a questão de refúgio também os haitianos que foram no Brasil hoje são os venezuelanos e a situação pode se complicar ainda mais por conta dessas diferenças socioeconômicas dos países sempre estamos sujeitos a isso e a verdade é que o Brasil tem sérios problemas não só o Brasil mas todos os países já levantamos isso de governança de políticas públicas é preciso dar atenção a essa questão antes de avaliarmos pequenas questões de gestão né a governança condiciona a gestão então nós precisamos primeiro questão de governança para que tenhamos boas estratégias para que esse trabalho de forma coordenada a fim de que possamos ter boas gestões na aplicação das políticas públicas é novamente gostaria de agradecer aqui a oportunidade e me coloco à disposição para qualquer questionamento com relação ao trabalho do TCU e muito obrigado a todos bom gente muito obrigado pela apresentação eu fiquei então de apresentar um texto que é intitulado Dinâmicas Seguritárias das Fronteiras da América do Sul que foi publicado que foi escrito por mim por dois colegas da UFT o professor Ítalo Espósito e o professor de seu neto eles não puderam estar aqui então também estou representando eles nesse momento e também de certa forma eu vou tentar passar de uma maneira muito simplificada evidentemente a tentar concluir quais seriam os objetivos dessa série de livros que a gente está tentando está produzindo está tentando discutir o porquê discutir isso e o porquê aqui e o porquê as Fronteiras ok? bom, vou começar com a primeira parte evidentemente para além dos agradecimentos todos é uma honra como sempre voltar aqui a Conibra as professoras Raquel as professoras Alcinha as professoras Daniel que já me aguentam ali há mais de 15 anos Paulo Luciano presidente do IDES do Título de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras pelo apoio de sempre aos demais colegas que participaram aqui da mesa e a vocês que estão aqui presentes é importantíssimo ter um público como vocês aqui ok? bom o texto evidentemente não vou passar por tudo que fala algumas coisas vocês vão perceber que tem bastante características comuns com outras apresentações bom o texto eu dividi a apresentação em duas partes eu vou falar quais são os objetivos gerais o argumento e o porquê dessas duas partes de estudos de casos a primeira parte que acho que é a ideia central dessas dinâmicas securitárias e o objetivo até ontológico tanto desta obra quanto deste artigo é justamente tentar quebrar um paradigma que é inerente quando se fala de fronteiras normalmente a fronteira está associada à segurança a fronteira está associada à violência a fronteira está associada à soberania a fronteira está associada ao tráfico de armas de pessoas de drogas então normalmente se associa se fala de segurança nas fronteiras se fala de violência nas fronteiras se fala de tráfico nas fronteiras então a primeira coisa que o texto e até o livro os livros tentam quebrar é justamente trazer as fronteiras para o centro das discussões trazer a fronteira o conceito de fronteira para o centro então nós estamos falando de fronteira e segurança fronteira e violência não fronteira nas violência nas fronteiras a violência não é um problema um problema das fronteiras mas sim nas fronteiras independentemente do estado que se esteja falando então essa primeira grande primeiro grande objetivo você quebrar com essa ideia que o problema da fronteira é um problema de lá não é um problema daqui no caso do Brasil o problema de Foz do Iguaçu o problema da violência que acontece em decorrência do tráfico de drogas no Rio de Janeiro é um problema das fronteiras de Foz do Iguaçu mas o argumento senso comum o conceito que se tem é esse não é isso é um problema brasileiro é um problema da sociedade brasileira como um todo então é justamente quebrar esse paradigma esse pré-conceito que se tem em relação às fronteiras um segundo objetivo também em termos de quebra de paradigmas dentro da análise das fronteiras é justamente eu como sou das relações internacionais eu tenho que tentar trazer eu tenho que tentar organizar o conceito de fronteiras dentro das relações internacionais que também em termos conceituais é marginalizada quando você estuda soberania você estuda soberania as fronteiras fazem parte da fronteira o que que é? a parte limítrofe do Estado é onde o Estado exerce a sua soberania então é só isso que nós estamos pensando em fronteiras é só isso em termos conceituais ou seja o conceito de fronteiras é um subconceito de soberania quando a gente está analisando refugiados direitos humanos isso é diferente nas fronteiras por quê? então a gente tem que na verdade enquanto pesquisadores acadêmicos pessoas que refletem sobre o assunto a gente tem que tentar quebrar alguns paradigmas que já estão pré-moldados pré-estabelecidos e que fazem parte do nosso cotidiano de certa forma isso foi criado não foi criado à toa mas aí a gente não vai entrar em teoria crítica agora não foi criado à toa mas enfim a gente é de certa forma moldado a pensar dessa forma então esses são os dois grandes objetivos gerais do artigo que eu me proponho aqui a refletir com vocês tendo isso falando de dimensões securitárias o artigo vai tratar de uma escola em específico a escola de Copenhague que é um dos chamados estudos críticos de segurança internacional bom eu não vou passar aqui pela definição de segurança de segurança internacional primeira e segunda guerra mas eu queria só colocar aqui um ponto importante para a construção desse argumento nós podemos então falar que as fronteiras na América do Sul tendo como visão o Brasil uma projeção a partir do Brasil ou seja falar de fronteiras da América do Sul não é falar de fronteiras brasileiras exclusivamente é falar de fronteiras da América do Sul no primeiro momento a gente pode falar dessas fronteiras na América do Sul a partir da projeção do Brasil dentro do regionalismo sul-americano portanto aqui nós temos dois estudos de caso eu sou meio problemático com relação a esses níveis de análise então o primeiro estudo de caso a primeira participação da projeção o objeto de análise do artigo é o estudo de caso brasileiro como que o Brasil vê a questão das fronteiras e aqui o artigo vai falar da UPND da Política Nacional de Defesa vai falar da END da Estratégia Nacional de Defesa então como que o Estado o Estado já vem o Estado não o governo pensa fronteiras e no segundo momento como que o regionalismo tanto o Mercosul de uma maneira não tão direta mas o AUNASUL sim trabalha com questões de segurança na fronteira através de um órgão específico que é o Conselho de Defesa Sul-Americana então a análise vai passar justamente por essas duas abordagens como que o Brasil vê como que a fronteira dentro dos estudos críticos de segurança em termos teóricos e tendo esses dois desdobramentos quase que um caminho inerente a própria visão das fronteiras da América do Sul bom, alguns pontos aqui que eu vou salientar mas um dos principais é a segurança a questão das fronteiras ela é um conceito instrumentalizado como qualquer outro dentro do âmbito das relações internacionais a semelhança da democracia por exemplo a semelhança dos refugiados dos direitos humanos é um conceito que ele é instrumentalizado ou seja ele serve para um determinado propósito durante um determinado tempo a gente pode pegar por exemplo o nacionalismo o nacionalismo do século XIX e o nacionalismo que está sendo usado por exemplo para uma certa ascensão da direita da extrema direita em determinados locais do mundo então as fronteiras elas não se diferem disso então mudam-se os tempos mudam-se os conceitos ou a instrumentalização desses conceitos o que era o que representava as fronteiras no século XX principalmente no princípio do século XX é diferente do que aquilo que é hoje no princípio do século XX como Caldor vai falar das velhas guerras das guerras tradicionais Estado A versus Estado B é diferente das novas guerras ou novíssimas guerras como a professora Tatiana Moura trabalha também ou seja é diferente mudam-se os tempos o que era por exemplo Estado A Guerra Fria comunismo democracia hoje em dia ideologia então essas guerras ideológicas isso na verdade a fronteira não serve mais para não é instrumentalizada dessa forma então para que serve a fronteira hoje quais são os problemas que as fronteiras passam eu não chamaria até de problemas quais são as questões porque chamar de problema já está imbuído de um pessimismo mas quais são as questões que envolvem a gente está falando aqui de questões securitárias então hoje o que o mundo pós-Guerra Fria vive a gente tem o mundo pós-Guerra Fria com o papel da dominância da hegemonia quase para o lateral dos Estados Unidos logo a seguir depois a reorganização do sistema internacional chamada nova era a nova ordem mundial depois a gente tem o 11 de setembro agora que a gente tem o Estado Islâmico terrorismo refugiados então onde que a fronteira se enquadra nesse contexto a gente vai verificar e o texto também de certa forma de uma forma bem singela vai apresentar vai apresentar isso é que as fronteiras elas são instrumentalizadas de uma forma distinta e não deveria ser diferente porque a configuração do próprio sistema internacional é diferente a configuração a concepção de outros conceitos como do próprio Estado como o conceito de Estado alargado dentro das relações internacionais as questões como o terrorismo são analisadas de forma distinta existia terrorismo o termo já é desde o princípio do século 19 desculpa o princípio do século na verdade até 19 mas eu descobri só em 1932 mas bom dito isso a fronteira tem um novo papel tem um novo papel e esse papel que a gente está tentando buscar a gente na verdade vai tentar no texto a gente tenta falar da sua definição pela negativa ou seja a gente não vai tentar falar o que é a fronteira mas o que ela realmente não é uma das coisas que ela não é é justamente essa parte limítrofe fronteira é muito mais que isso fronteira não é só uma parte um rio uma rua é muito mais que isso faz parte de uma integração de uma vivência de uma integração de culturas de pessoas de ações públicas de ações privadas de ações de ONG de organizações não governamentais de organizações internacionais ela não está limitada só a essa questão de parte limítrofe ou um subconceito da soberania tá bom visão brasileira eu só vou me restringir não vou passar muito tem dois textos né que são os textos oficiais existem outros mas os oficiais é a política nacional de defesa e a estratégia nacional de defesa que é aonde o estado brasileiro ele fala como atuar nas fronteiras como ele quais são suas políticas né que fala basicamente na na verdade esses documentos eles tratam da visão tradicional de fronteiras na verdade o que o Brasil quer com as fronteiras o que ele quer fazer com as fronteiras com as suas fronteiras né ele quer monitorar né é monitorar as fronteiras na verdade é esse pensamento tradicional ou seja pra realidade brasileira hoje com base nesses documentos que são os documentos oficiais a fronteira ainda é uma parte limítida onde nós devemos o que? controlar o que acontece lá tá então aí a gente já vê uma discrepância entre aquilo que pode ser interpretado aquilo que poderia ser interpretado como fronteira por parte do estado brasileiro e aquilo que na verdade mesmo na retórica tá que as vezes a gente vê uma retórica e prática diferente aqui na retórica já está defasado né e foi criado pra além das iniciativas que o Alex mencionou todas essas iniciativas foi criado o SISFROM também que é um sistema integrado de monitoramento de fronteiras o próprio nome já diz é monitoramento então nós temos que monitorar monitorar não é atuar é monitorar tá você monitora a sua casa você está monitorando aquilo que está acontecendo você não está fazendo nada só olhando né bom então assim tendo isso em consideração é a gente vê que há uma uma defasagem no que se refere ao olhar do Brasil face às suas próprias fronteiras esse é o primeiro ponto e o único que eu vou colocar aqui pra vocês neste momento né sobre essa questão das dinâmicas securitárias o segundo ponto e que eu vou tentar ser bem breve eu tento passar isso quase que como um caminho né é natural né face a esse fenômeno que aconteceu que acontece não só na América do Sul que é o regionalismo né então o que o regionalismo tem a ver com fronteiras na verdade os objetivos do regionalismo é tentar de certa forma dirimir essa fronteira em livre circulação de bens pessoas moedas enfim basicamente o que acontece com onde nós estamos na União Europeia tirando o Brexit evidentemente bom mas existem mecanismos a Unasul ela é mais corajosa no sentido de colocar realmente aquilo que propõe e a Unasul tem um mecanismo como eu já mencionei chamado Conselho de Defesa Sul-Americano o CDS bom por que eu estou falando de defesa e segurança segurança e defesa dentro das fronteiras ainda faz parte dessa visão faz parte da visão tradicional mas também não deve não exclui fazer parte dessa nova visão então falar de segurança e fronteiras por exemplo no que se refere a parte anemítrofe hoje em dia não está errado o que é da minha percepção equivocada é só olhar para isso então mas o CDS busca outros objetivos ele até fala na sua constituição por exemplo criar uma zona de paz uma identidade criar uma identidade olha a retórica criar uma identidade na América do Sul criar uma identidade é a semelhança de criar uma identidade europeia você criar uma identidade com valores comuns com uma cultura comum que vai muito além desse pensamento tradicional no que se refere de fronteiras e quando se cria uma identidade na América do Sul necessariamente nós estamos dirimindo esse conceito de fronteira tradicional bom considerações finais primeiro sobre a atuação apesar da iniciativa do CDS ser muito boa a sua prática não é por quê? porque há uma falta de coesão os alunos aqui do curso tiveram mais ou menos uma experiência semelhante com relação aos BRICS há uma falta de coesão no que se refere àquilo que é segurança e defesa na América do Sul ou seja quando a gente está falando de defesa e segurança vocês conseguem perceber mais ou menos o quão delicada essa questão para os Estados defesa e segurança é um dos objetivos finais que o Estado tem em relação ao seu território em relação à sua população ou seja você mantém a sua integridade territorial através do quê? da manutenção da segurança e trabalhando sua defesa então para além disso visões apesar dessa ideia de se criar uma identidade sul-americana alguns autores criticam o que é identidade americana sul-americana mesmo dentro de 12 Estados nós temos diversas identidades bom mas tirando essa discussão de lado que essa discussão também não está no texto mas posso referenciar para vocês tirando isso qual é a experiência que a gente tem até agora que a gente se observa com relação a esse trajeto apesar dessa iniciativa da UNASUR de se transformar essas fronteiras é uma iniciativa já de certa forma bem avançada para a América do Sul a gente vê uma certa falta de coesão que se refere à defesa então essa defesa para a Venezuela é uma coisa para o Brasil é outra para a Argentina é outra para o Paraguai é outra para a Bolívia é outra para a Colômbia para a droga enfim então achar o meio termo para quais informações nós vamos transmitir em termos de defesa na América do Sul ainda é um tabu daí a sua talvez ineficiência no que se refere à operacionalização do Conselho de Defesa e Segurança Bom considerações finais eu prometo que para o Paraguai bom em termos de conceitos eu acho que a gente ainda está galgando muito lentamente na América do Sul em relação a outros estados a outros blocos como a União Europeia no que se refere à sua conceitualização de problemas eu ainda acho que o Brasil como o Virgin Leia eu acho que ele não atua talvez propositadamente ou não mas aí também é outra discussão ele não atua incisivamente na região mais especificamente não atua incisivamente na observação das suas fronteiras bom para tentar concluir na verdade eu já concluí vou construir na verdade no texto uma construção entre dinâmicas securitárias securitização das fronteiras e como que isso vai resultar na atuação do Brasil e da Ola Sul eu precisaria falar mais coisas para poder explicar isso daqui para vocês mas eu gostaria de dizer e finalizar que ainda tem um longo o Brasil a América do Sul e as fronteiras da América do Sul tem um longo caminho a ser percorridos e agora só para finalizar a ideia do livro como um todo foi um prazer muito grande poder participar disso dessa construção a gente viu vários autores várias pessoas de várias origens acadêmicas os atuantes os que estiveram lá os que estão na Europa a gente tem texto dos Estados Unidos da Universidade um professor da Universidade dos Estados Unidos a gente viu várias visões várias interpretações que trabalham as fronteiras e o que a gente percebe que eu pude perceber vocês também vão poder perceber é que esse tema na verdade ele é pouco discutido mas quando é discutido existem várias interpretações que se interagem naturalmente então a proposta do livro como um todo e a conclusão que se chega a esse livro é que na verdade nós precisamos percorrer mais tanto em termos teóricos tanto quanto em termos práticos quando a gente fala de termos práticos e termos teóricos tanto no nível nacional no nível internacional isso não necessariamente tem que ficar no direito nas relações internacionais na geografia na sociologia não isso na verdade as fronteiras na verdade não se restringem a uma disciplina e por isso a necessidade de se colocar as fronteiras no cerne das discussões dentro dessas discussões foi um prazer enorme poder estar aqui poder falar isso para vocês é um prazer enorme trabalhar com todos aqui que contribuíram com a professora Raquel que não contribuiu nesse livro mas contribuiu no anterior e provavelmente no próximo né Brunson é bom muito obrigado a todos vocês vão receber um exemplar tá acho que vai conseguir todo mundo muito obrigado